Bomba! Site de fofoca revela que Graciele Lacerda pode processar ninguém mais, ninguém menos do que o Igor Camargo. Detalhe! De acordo com o site, noiva do Zezé de Camargo, poderia estar conversando com os advogados dela sobre a possibilidade. Antes de te contar todos os detalhes que o site revelou, dá uma força pra gatinha aqui! Se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? É minha gente! Pra quem achava que as polêmicas da família Camargo estava perto de terminar, não poderia estar mais enganada, viu? O site Terra e outros de fofoca divulgou que Graciele Lacerda pode processar o filho do Zezé, o Igor Camargo. Graciele e o filho do Zezé estão travando uma batalha nas redes sociais com troca de acusações desde o domingo, dia 10 de dezembro, quando Graciele Lacerda assumiu ser a dona de um perfil falso, mas dizer que Amabile também tinha acesso a ele. Igor Camargo disse que só está se pronunciando, devido à covardia cometida contra a própria mulher, que não pode mais citar o nome da Graciele Lacerda nas redes sociais, sobre o risco de ser presa após decisão da justiça, segundo Igor Camargo. Situação bem polêmica, né? E aí? Será que a Graciele vai mesmo ter coragem de processar o filho do Zezé? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha!